O que é pessoal? E aí galera! Uma vez que jogamos, Gavin ganhou E você ainda não me comprou uma cerveja? É verdade Como? Pode levar isso para casa Obrigado cara De nada Mas enfim, hoje eu vou ter revanche Será que eu vou dar isso pra você? Talvez Então vamos lá Ela vai explicar o jogo Eu selecionei algumas músicas De filmes famosos Todos desenhos E eu vou ler o refrão das músicas Só que eu vou ler sem cantar Porque se cantar é entrega Porque o ritmo é sempre o mesmo Você pode cantar? Não, eu vou primeiro ler E aí se mesmo assim vocês não adivinharem Aí sim eu vou cantar Pra ver se ajuda Mas a gente espera que não chegue a esse ponto Porque minha voz cantando é horrível E ninguém quer escutar isso Ah, é mesmo? Você já ouviu? É É muito linda Oh, magnífico Beleza, então vamos lá É um ciclo sem fim Que nos guiará Circle Life Oh, uau Uau Tá, e uma coisa Se vocês não saberem o nome da música Pode falar o nome do filme, tá? Eu anotei aqui o nome do filme Ah Beleza Porque tem alguns que eu acho que vocês não vão saber o nome da música Mas vão saber de que o filme quer E como que é? Mesmo as letras É o ciclo sem fim que nos guiará A dor e a emoção Pela fé e o amor Até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim É poético, né? Que inspirador É, muito lindo Bem diferente também Eu ia pegar Hakuna Matata Mas assim que eu falasse Hakuna Matata Tipo... Não ia ser justo Próxima Livre estou Livre estou Livre estou Não posso mais segurar Livre estou Livre estou Eu saí para não voltar Cinderella? Não Snow White? Não Você vai divulgar tipo outros filmes Eu ia divulgar esse filme Beauty and the Beast? Não Pinocchio? Não Livre Então, talvez uma dica seria tipo É um menino ou menina cantando? É uma menina É Uma princesa Mulan? Não Mulan não é uma princesa Ela é uma guerreira Ah, é Frozen? Frozen Ah Tá bom Nossa E todos os títulos, qual o título de Frozen em português? Eu acho que nesse caso é Frozen É Frozen é um dos únicos filmes da Disney que eu assisti só em inglês Que eu nunca vi em português Ah, tá Então eu não sei Tá Mas nos avisa caso tiver títulos diferentes em português seria interessante Eu adotei aqui como Frozen Eu acho que todo mundo conhece como Frozen É... Pode cantar a música? Não 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 posso não Simplesmente não posso Você pode Mas eu não conheço Let it go Ah, é? É Não 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 Eu somente chutei devido a história do filme, né? Não, é, não É o Let it go Tá bom Let it go Let it go Let it go Can't hold me back anymore Tipo em que português seria deixe ir? Deixe ir? Deixe ir Deixe ir É verdade Próxima Eu acho que vocês vão aceitar a facinho, mas vamos lá Eu uso o necessário Bare necessidades Ah, Little Mermaid A palavra é parecido Não, não, não Não, você tem razão Mas quais? Jungle Book Jungle Book Oh, Mowgli O Menino Lobo O Menino Lobo Isso Eu adotei aqui como Mowgli Mas em português é diferente Porque ele não fala sobre o urso na música Sério? Ele fala assim Eu uso Necessário Somente o necessário Ah, como vocês não usam o urso? Porque não cabe, não encaixa Isso porque não é trocadilho em português Mas é trocadilho em inglês A necessidade do urso A necessidade do urso Tipo Como que é? É que nem sempre a tradução certa encaixa Então eles tem que fazer Mas é o urso cantando no filme É, porque tem bear e bear É Nossa Muito legal Tá bom, vamos lá, próximo Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi Um mundo que eu nunca vi Olá Como que é? Um mundo Um mundo ideal Um mundo que é? Um mundo que é? Um mundo que é? É, como é em inglês? Tipo tem um homem e mulher cantando É, ela tinha a Jasmine cantando Nossa Você pode... Qual... 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 A whole new world A whole new world A new fantastic point of view Nossa Isso foi o meu primeiro filme Quando criança Ah, esse é o meu filme favorito da Disney É... Faz tempo Faz tempo O que é isso? Você nunca viu isso? Não Não Ah, eu uso direto Aham Quando eles estão falando sobre alguma coisa que aconteceu muito tempo atrás Eles fazem isso Faz muito tempo Tem que ser tipo uma coisa com saudade dessa coisa? Ou somente tipo falando de uma coisa? Tá, vocês não precisam ir tão atrás, gente, é assim só Não Só pequenininha Ah é? Você já apresentou isso no vídeo, seu? Ah... No Gringos no Brasil No Gringos no Brasil É Acho que fazemos um vídeo Nossa Eu vi esse vídeo, mas não lembro desse É É Eu só conheço porque ela usa regularmente É Às vezes não é todo o Brasil, mas eu uso muito É Nossa É um dos meus preferidos É, é, isso é muito divertido, vou começar a usar Olha lá, próximo Vou vencer, seremos rápidos como um rio Vou vencer, com a força igual a um tufão Ah... Ah... Eu ia chutar Ah, eu cantei pra você ter essa música lá Tipo, é isso tipo, let's get down to this Aham É o Be A Man, né? Vou vencer, seremos rápidos como um Be A Man É muito engraçado Não, seja homem, nunca Sabe o que também é engraçado? Então, a gente procurou para essa música de Mulan em português, né? Então, descobrimos a música do Portugal Português do Portugal É muito engraçado É muito engraçado E a versão de Portugal é diferente? É diferente do que do Brasil Nossa Então não é somente um sotaque, tipo, tem uma letra diferente Um pouco é Um pouco é Tá bom Tá bom Próximo Ir numa estação como a primavera Sentimentos são como uma canção para Bela e a Fera Ah, Beauty and the Beast? É Bela e a Fera É, essa parte entrega um pouco Bela e a Fera Beauty and the Beast Tailor's Oldest Time Tune as Oldest Song Oh, Tailor's Oldest Time Uma primavera Tá bom Vai, próximo Ok Alguém agora está chamando Dois mundos distintos são Deixe o seu destino agir Guiar seu coração Nossa, esse pode ser qualquer filme da Disney Dois mundos o quê? Distintos Tipo, diferentes É Ah Cinderella? Não Dois mundos diferentes Avatar Não Não Só peguei desenho Ah Tá, ó O personagem principal desse desenho é menino Não é menina É um clássico ou é mais... Pra mim é um clássico da Disney É um dos meus preferidos Dois mundos diferentes Pode recitar mais uma vez Alguém agora está chamando Dois mundos distintos são Deixe o seu destino agir Guiar seu coração Ficou muito lindo, mas ainda não sei Ainda não sabe então Não Não Então Tarzan Ah, é? É a música do começo quando ele chega na floresta Acho que nunca vi Eu também Ah, faz sentido Dois mundos distintos são É, dois mundos distintos são É, dois mundos distintos, é Você ganhou Próxima Tá bom Essa vocês vão saber na hora, mas eu tive que colocar Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, remexo muito Eu me remexo muito, remexo muito O quê? Qual é o filme? Parece que você cantou um pouco errado, mas é do Madagascar Além de mover, mover Ah, tá Nossa, nunca vi Madagascar Você nunca viu? Não Nossa, a música deles foi tipo muito sucesso na hora que saiu o filme Todo mundo cantava essa música Ah, esse também é fácil, hein? Tá bom Esse é entregando, quase Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Isso não é Ah, ah Bora Você nem achava cantar o Pararatimbu 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 What? A gente canta Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Pararatimbu Pararatimbu Algum? Qual que é o inglês? Hi ho, hi ho It's off to work we go E então é apito, né? Hi ho, hi ho Eles não falam nada? Acho que elas... Hi ho, hi ho It's home from work we go Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho Acho que não tem letra aí nesse passo Ah, a gente vai parararatimbu Pararatimbu O que que é isso? Nada? Outra música é somente isso Só isso É Legal Próximo Já ouviu o lobo uivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha? E com as cores... Pocahontas Ah, muito bem Muito natureza, né? É... Eu achei que por isso vocês poderiam adivinhar É... E qual o título no português? Da música? Ou... Não... Do filme... É... 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 Beleza... É... Outra dica... A história dele acontece na Grécia Antiga Ah... Hercules? Hercules! Ah... Gente... Eu nunca assisti a esse filme Eu também nunca What? Ai, é também um dos meus companheiros What? Eu acho que todos os meus filmes preferidos da Disney são tipo com homens Ah, é? Tipo, é da Mulher Eu amo Mulher Mas é bem engraçado que as músicas mudam, mas o som da música, o ritmo da música é o mesmo Tipo, os escritores, tradutores, todos tem que tipo, colocar letras que cabem, né? Com o mesmo número de sílabas e tudo isso, deve ser bem difícil Exatamente! Isso que é difícil, por isso que muda a letra É... Porque tem que ser o mesmo ritmo É... Tipo, eles não vão criar uma música inteiramente diferente E daí eles tem que... É... Imagina o quão difícil... Inclusive, isso perde, tipo, trocadilhos, tipo, bare necessities, né? É, exato É, exato Então, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Canei mais uma cerveja Eu acho que assim, eu esqueci de... Contar Contar, mas eu acho que você ganhou de novo É... Ok Vou deixar os links dos canais deles na descrição E é isso Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau 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 Tchau